Números Capítulo 23 Então Balaão disse a Balaque, construa aqui sete altares e prepare para mim sete touros novos e sete carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque, fique aí perto da sua oferta queimada, que eu vou até ali. Talvez o senhor vem encontrar-se comigo, e eu direi a você tudo o que ele me ordenar. Depois Balaão subiu sozinho até o alto de um monte. Ali Deus se encontrou com Balaão, e este lhe disse, construí sete altares e sobre cada um ofereci um touro novo e um carneiro. O senhor Deus disse a Balaão o que ele deveria dizer e o mandou voltar e entregar a mensagem. Assim, Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas. Aí Balaão fez esta profecia e Balaque, rei de Moabe, me fez vir da Síria, das montanhas do leste. Ele me mandou chamar. Venha em ele me disse-me e me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto das rochas, na montanha, eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes dos outros povos. Os descendentes de Jacó são como a poeira, são tantos, que não podem ser contados. Gostaria de Terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus, quero morrer em paz como as pessoas honestas. Então Balaque disse a Balaão, o que foi que você me fez? Eu o mandei chamar para amaldiçoar os meus inimigos, mas você somente os abençoou. E ele respondeu, eu posso dizer apenas aquilo que o Senhor me ordena. Aí Balaque disse a Balaão, venha comigo para outro lugar, de onde você poderá ver somente alguns israelitas. Amaldiçoe dali essa gente, por favor. Balaque o levou até o campo de Zofim, no alto do monte Pisga. Ali construiu sete altares e em cima. De cada altar ofereceu em sacrifício um touro novo e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque, e fique aqui perto da sua oferta queimada, e eu irei até ali para mim. Encontrar com Deus, o Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão e disse o que ele deveria dizer e o mandou voltar até ao lugar, onde Balaque estava, a fim de entregar-lhe a mensagem. Assim, Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas. Balaque perguntou o que o Senhor lhe tinha dito. E Balaão fez esta profecia, venha, Balaque, filho de Zipor, e escute o que vou dizer. Deus não é como os homens, que mentem, não é um ser humano, que muda de ideia. Quando foi? Que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Recebi ordem para abençoar, ele abençoou, e eu não posso mudar nada. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimentos. O Senhor, seu Deus, está com eles, e o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. Deus os tirou do Egito, ele tem a força de um touro selvagem. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Agora todos dirão a respeito. Desce povo, vejam só o que Deus tem feito. Israel se levanta como uma leoa e se firma como um leão. Ele não descansa até que tenha devorado. A presa e bebido o sangue das suas vítimas. Então Balaque disse a Balaão, se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não o abençoe. Balaão respondeu, e eu já não disse que só posso fazer o que o Senhor ordenar? Então Balaque disse a Balaão, venha comigo, que eu vou levá-lo a outro lugar. Talvez Deus. Queira que de lá você amaldiçoe os israelitas. Aí Balaque levou Balaão até o alto do Monte Peor, no lado que dá para o deserto. Balaão disse a Balaque, construa para mim aqui sete altares e me prepare sete touros novos e sete carneiros. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada alta. Salmo 98 Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais. Distantes do mundo todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos. De alegria. Cantem louvores a Deus, o Senhor, com acompanhamento de arpas e toquem música nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios, batam palmas. Montes, cantem com alegria diante do Senhor. Porque Ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Salmo 99 O Senhor Deus é Rei e os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins, a terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém, Ele governa todos os povos. Que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é Santo Ó poderoso Rei, tu amas a justiça, tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor, nosso Deus, e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é Santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus, e Samuel orava a ele, eles clamavam a Deus, o Senhor. E ele respondia. Da coluna de nuvem, ele falava aos israelitas, eles obedeciam as leis e aos mandamentos que ele lhes tinha dado. Ó Senhor, nosso Deus, tu respondeste ao teu povo, tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor, nosso Deus, e o adorem no seu monte santo. Pois o Senhor, nosso Deus, é Santo Atos Capítulo 12 Por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a Festa dos Pães Sem Fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs quatro grupos de soldados, com quatro em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com duas correntes, entre dois soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro. De Pedro, acordou e disse, levante-se de pressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias. Disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo. Ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém não sabia-se, de fato, o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho, e eles saíram. Andaram por uma rua, e, de repente, o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse, e agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Ele bateu na porta da frente, e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente, que, em vez de abrir a porta, voltou. Correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram, e você está maluca. Porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram, É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e, quando viram que era, Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o senhor o tinha tirado da Prisão. Contém isso a Tiago e aos outros irmãos. Disse ele. Em seguida saiu dali e foi para Outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na Cidade de Cesaréia. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidon. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava, é um Deus e não um homem que está falando. No mesmo instante um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu, comido por vermes. Porém a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo.